Existe um padrão nas ações que mais se valorizaram na história da Bolsa? Sim, existe. É aí que eu vou entrar te mostrando agora um artigo publicado no ano passado, tá? Focado o quê? Em resultado, que mostrou dados muito interessantes. Nesse trabalho, ela buscou identificar o resultado de uma combinação de investimentos, de investimentos da Bolsa Brasileira, e analisou os resultados de 2012 a 2019. Eles pegaram três indicadores para analisar qual era o resultado das ações de 2012 a 2019 que tinham esses indicadores com o menor número, certo? Esses indicadores com os menores valores. Basicamente, o que Alexia Pimentel fez foi pegar e analisar o resultado das ações com menores PL, das ações com os menores PVP, com os menores EVBIT, certo? Identificar como que essas ações se comportavam, certo? Qual rentabilidade essas ações tinham. Por quê? Para ela conseguir identificar se, analisando esses indicadores, esses fatores aqui, ela conseguiria ver uma performance melhor nessas ações. Ela conseguiria ver uma rentabilidade maior nessas ações. E quando a gente vai olhar os resultados, a gente vê o seguinte, olha só, o que a gente está olhando aqui nessa tabela que resume o resultado do estudo da Alexia Pimentel. Ó, tem o... o que que está nessas colunas aqui, ó? Aqui ele mostra o período do retorno, certo? Um período acumulado. O que é esse período acumulado? Nessa linha aqui, ele vai mostrar a rentabilidade de 2012 a 2019. Nessa linha aqui, ela vai... a pesquisa mostra o resultado, a rentabilidade ao ano, tá? E eu já vou te explicar um a um. Então, quais índices que foram pegos aqui, tá? Aqui, ó, é o portfólio de ações combinado, o resultado do portfólio de ações montado pela Alexia com aqueles indicadores de menor valor, o PVP, o PL e o EVBIT, tá? Aqui está o índice Bovespa, que eu te mostrei aquele gráfico com a linha azul, que identifica a rentabilidade média da bolsa. E aqui o CDI. O que que é o CDI? O CDI é o indicador de rentabilidade média da renda fixa, tá? Para a gente fazer uma comparação. Para a gente não. Ela fez essa comparação, tá? E o que que ela conseguiu identificar? Olha só, que esse tipo de ação, que eram as ações mais baratas... Por que mais baratas? Tinha um menor preço em relação ao lucro, tinha um menor preço em relação ao valor do patrimônio da empresa, tinha menor preço em relação ao lucro operacional, que é o caso do EVBIT. Então, quanto menor o preço, ela conseguiu identificar que tem uma rentabilidade muito maior. Porque olha só, vamos olhar para essa linha aqui do acumulado. O que que essa linha nos diz? Que de 2012 a 2019, a rentabilidade média da renda fixa, certo? A rentabilidade básica de referência da renda fixa foi de 101%, 102%. A rentabilidade média das ações, da média das ações da bolsa, o índice Bovespa, foi 103%. Poxa, deu quase a mesma coisa. Quando a gente olha assim, caraca, deu tão pouco. Se eu tiver rentabilidade média, sim. Mas olha quanto que deu o resultado do portfólio, da carteira de investimentos, de ações baratas. Baratas não com base no preço, com base nos indicadores, isso é importante, tá? Não é que a ação tem o preço de R$1,00, R$2,00. Isso não é ação barata, isso é ação com preço baixo. A ação barata é que tem indicadores pequenos. PL pequeno, PVP pequeno e no caso aqui considerado também o EVBIT pequeno. Esse portfólio, essa combinação de ações, teve o dobro da rentabilidade das ações do índice Bovespa, da rentabilidade média. E ainda teve muito mais rentabilidade quando bancos e seguradoras foram incluídas, tá? Quando a gente olha aqui o dado anualizado, a gente percebe que a rentabilidade anual do CDI, da renda fixa, que na época era bem maior do que hoje, né? Foi de 9,5%. Do índice Bovespa, da média das ações, 9,6%. Mas do portfólio, da combinação de investimentos, excluindo o setor financeiro, 15,5% ao ano. Considerando o setor financeiro, 18,5% ao ano. Então a gente vê claramente uma supremacia, uma valorização maior das empresas que têm ações baratas, certo? A gente consegue identificar que ações baratas, elas têm uma rentabilidade maior do que qualquer ação. Do que eu desconsiderar o preço da ação. Tem muita gente que tem uma certa discussão, tem uma certa... É, uma discussão, um debate. Será que preço importa na hora de investir em ações? Aqui tá a prova. Será que vale a pena pagar barato ou vou pagar qualquer preço desde que a empresa dê lucro? Não. Aqui é a prova de que o preço sim importa e dá uma boa valorização adicional. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa imagem aqui que tá do meu lado, nada mais é que a rentabilidade das ações do índice S&P 500 de 1957 a 2012. Essa imagem aqui, eu retirei ela do livro do Jeremy Siegel, que é Investindo em Ações no Longo Prazo. E o que ele fez? Ele fez um estudo pra identificar isso, se faria sentido investir em ações baratas. E aí, qual indicador ele pegou? O indicador que ele pegou é esse tal de PE. O que que é PE? É Price Earnings. O que que é Price Earnings? É a mesma coisa que o nosso PL, só que é em inglês, tá? Preço sobre o lucro é Price Earnings. E ele separou esse índice S&P 500, que é um índice com as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, tá? Dessa Bolsa de Valores Americana. E ele separou em cinco grupos. A gente pode ver aqui nessa tabela, né? Ele separou no grupo das empresas com o PE mais baixo, depois com o PE baixo, depois com o PE médio, depois com o PE alto e depois com o PE mais alto. Pegou o resultado de tudo isso e ainda comparou com a média das ações. Então, esse S&P 500 para os Estados Unidos é o equivalente ao índice Bovespa para a gente aqui no Brasil, tá? E aí ele separou por faixas, os que tinham os menores PE, mais baixo, baixo, médio, alto, mais alto. E aí, conseguiu-se perceber o quê? Que, olha só, quais ações mais se valorizaram de 1957 até 2012? Quais? As ações que tinham o PE mais baixo, que tinham o menor preço em relação ao lucro, certo? Depois veio a média das ações e aquelas empresas com o mais alto índice de PE, de preço sobre lucro, foram as que menos se valorizaram no longo prazo. Enquanto isso, a gente vê várias ações na Bolsa com esses indicadores lá no teto, empresas muitas vezes de tecnologia, muitas vezes empresas em que se tem uma alta expectativa de que vão continuar dando muito, muito, muito lucro, só que isso não é certo, né? Isso não é certo. Quando eu invisto em ações baratas, eu estou pagando barato por algo que dá resultado. Quando eu invisto em ações com esse tal de PE ou PL aqui no Brasil, alto, eu estou pagando um preço muito alto por um lucro que nem veio. Eu tenho uma expectativa muito grande de que venha um super lucro, por isso eu pago muito mais caro. Só que muitas vezes essas expectativas frustram, né? E aí a rentabilidade naturalmente vai ser menor. Então, vamos lá.